Olá, bem-vindo ao diálogo sobre remuneração por desempenho na atenção básica. Todos sabem que a gente está vivendo nesse momento o início de um novo ciclo do PEMAC, Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica, que é um grande dispositivo de mudança, de melhoria do acesso, da qualidade na atenção básica, mudança que depende muito dos gestores e, em especial, do trabalho cotidiano de cada profissional, de cada uma das equipes. Portanto, esse é um momento em que o processo de contratualização entre o gestor municipal e as suas equipes, seus profissionais, é um processo fundamental. E a gente sabe que, para isso, para que isso possa acontecer de maneira consistente, é fundamental pensar em formas de recompensar, em formas de incentivar, em formas de valorizar os trabalhadores e as equipes pela sua participação, pelo seu esforço de melhoria do acesso e da qualidade. Nesse sentido, as estratégias de remuneração por desempenho se destacam como uma das formas, não é a única forma, mas é uma das formas importantes de fazer esse incentivo, de fazer essa valorização dos trabalhadores que estão no movimento de esforço para melhorar cada vez mais o acesso à qualidade em cada uma das UBSs do nosso país. É por isso, pela importância de valorizar os profissionais, de incentivar os profissionais, através de várias estratégias, que a gente está criando, nesse momento, esse espaço do diálogo online sobre remuneração por desempenho, trazendo várias experiências do Brasil e de outros países, de modo que, numa lógica de cooperação horizontal, os vários gestores possam conhecer essas experiências, possam perceber os seus aspectos positivos, os seus problemas, as suas dificuldades, e que isso facilite a incorporação de mecanismos de remuneração por desempenho nos vários municípios, já a partir desse acúmulo, que os vários lugares que experimentaram isso tiveram nesse processo todo. Espero que esses dez dias de discussão online sejam bastante proveitosos, que vocês possam discutir, debater, trocar experiências de uma forma bastante intensiva, bastante produtiva ao longo desse período. E eu lembro que, após esse período, nós vamos deixar disponível toda a memória da discussão, todas as experiências, para que outras pessoas possam também acessar, fazer uso desses materiais. Um bom diálogo a todos. Um bom diálogo a todos.